Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Anderson, galera, e hoje trago aqui pra vocês o tão aguardado Tony Hawk's, né? 1 mais 2, Pro Skater. Galera, esse jogo aqui é um dos jogos aí mais aguardados, né? Pra mim, na minha opinião, é um dos jogos aí que mais marcou a época, né? Marcou aí a minha infância. Eu, particularmente, lá na minha vizinhança, onde eu morava quando era pequeno, nós disputávamos bastante, galera. E como sempre, eu, né, era sempre o melhor. Mas vamos lá, galera. Sem enrolação, vamos jogar aqui. Lembrando que o jogo ainda tá baixando, então eu preciso... ainda tá baixando, não liberou todos os modos. Então vamos jogar aqui no estilo livre pra não demorar. Então vamos lá, galera. Então vamos fazer aqui uma manobra monstra. Beleza. É isso. Beleza. Caramba, como que faz aquele estilo de... Acho que é quadrado e... vamos ver aqui. Opa. Caramba. Nossa, sem a música é ruim demais. Ai. 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 Eita. Ah, agora entendi. Eita, bexiga. Tá, entendi. Beleza. Beleza. Aê. Ai. Vamos lá, galera. Caramba, eu ia completar. Caramba, eu ia completar. Eu quero fazer... Eita. Eu quero fazer aquele estilo que eu fazia sempre no Playstation 1. De segurar a pista, né? A rampa e... E segurar o skate, fazer a manobra. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, não. Não deu, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, eu não tô conseguindo. Eu consegui na demo, não sei porque... Não tá dando certo. Ah, tá, entendi. Nossa, não sei porque eu não tô conseguindo. Caramba. Ah, entendi. Entendi agora, galera. Eita. Oxi. Vamos lá, vamos lá. Aê. Beleza. Só não tô conseguindo fazer o... Tá. Aê. É isso mesmo. Rapaz. É isso aí, ó. É isso. Beleza. Vamos ver se dá pra fazer aquele estilo... Acho que quanto mais a gente segura... A gente faz o... O skate, né? Girar no alto. Eita, mexiga. Aê. Essa é a minha manobra preferida. Ai, caramba. Aê. Aê. Vamos lá, galera. Mais um teste aqui. Vamos lá. Ah, tem que pegar muito impulso pra poder... Fazer. Vamos aqui em cima pra gente ver se a gente consegue pegar impulso. Vamos quebrar aqui. Beleza. Na verdade, não era isso, né? Vamos lá, galera. Mais um aqui. Vamos tentar. Aê. Legal. E é isso aí, galera. Pude mostrar um pouco aqui... Do jogo Tony Hawk's. Jogo aí que... Marcou muito a minha infância. Não só a minha, mas também de muitos... Jogadores aí, né? Eita. Morreu. Morreu. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Desde já. Agradeço aí a sua participação. Se você gostou... E quiser fazer a compra desse jogo... Galera, a gente tem um patrocínio aí da... LX Games. Você ganha desconto com o meu cupom de desconto... Anderson SS. Tudo junto, tá certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!